Música Verão é tempo de aproveitar as férias, sol, mar e é nesse período que as praias do litoral gaúcho ficam bastante movimentadas. Mas atenção para algumas orientações para quem for entrar no mar. Evitar o consumo de álcool, evitar comida em excesso antes de vir para a orla, né? A orla é um local diferente, ela precisa saber interpretar as cores de bandeiras. Hoje nós dispomos de cores de bandeiras, sinalizações de orla, bandeiras que sinalizam corrente de retorno. Tudo isso é interação salva-vida banhista. Se essa pessoa tem dúvida, ela obrigatoriamente tem que consultar o salva-vidas que ele está aí para isso. Outras dicas importantes agora para a sua saúde. Muito cuidado com a exposição em excesso ao sol. Usar um filtro solar adequado para cada tipo de pele. Pelo menos 30 minutos de antecedência, reaplicar a cada duas horas ou a cada entrada na água, no mar ou na piscina. Porque através do suor e através dos banhos, a gente vai perdendo aquela proteção. Sempre é bom reforçar que o filtro solar, sozinho, ele não consegue proteger totalmente. Então a gente sempre reforça o uso de barreiras físicas, assim como chapéus, camiseta, óculos escuros.